Música Fernanda, 11 anos no Ministério Mudante de Vida, colocando em prática a direção que a senhora tem recebido, como que a senhora tem passado esses últimos anos? De vitória em vitória, realmente não é o primeiro testemunho, tenho certeza que não será o último, né, e esse tempo todo foi realmente só em ascensão. Assim como não é um clichê quando nós usamos a expressão que um ano é melhor do que o outro, isso não é um clichê, a senhora vive isso? Sim, com certeza, um ano é melhor do que o outro e esse ano está sendo excepcional, mais ainda do que os demais. A senhora viveu uma vitória agora, que foi por intermédio da primeira oração da madrugada, não foi isso? Foi, na primeira oração da madrugada eu estava precisando de uma resposta no meu trabalho, eu tinha pedido uma troca de horário para poder ficar mais tempo disponível também para a igreja, e eles estavam enrolando já um bom tempo e mandaram esse pedido para uma chefia que não tinha nada a ver com a área, e estava esperando a resposta deles, e eles falaram, ó, esquece, porque ele não tem nada a ver com isso, não tem nada a perder também, então pode demorar um tempo, né, que a gente não sabe nem calcular. Aí eu falei, tá bom, né, eu continuei orando tudo, e nessa primeira oração da madrugada eu determinei justamente isso, que eu ia trocar. Foi de sexta para sábado, na segunda eu tive a resposta, eu estava de folga, minha chefe me mandou mensagem, para eu já na terça-feira já começar no horário que eu queria. Então, essa foi a mais recente, né, de todas. Sem contar que esse trabalho que a senhora está, foi algo que o próprio Deus proporcionou para a senhora, que há quatro anos atrás a senhora foi lá ungir essa empresa, e Deus criou meios para que a senhora entrasse nessa empresa com um salário abençoado. Exato. O trabalho que eu estava já tinha sido fruto de oração também, né, mas chegou uma hora que eu já estava assim, eu sabia que não era mais para mim aquele lugar, eu sabia que eu precisava sair, mas também não tive direção para fazer nada, eu simplesmente para esperar. E uma amiga minha que há um ano eu não conversava mais com ela, não tinha mais contato, me mandou mensagem perguntando se eu queria mandar o currículo para a empresa que ela estava trabalhando, eu nem sabia que empresa que era. Aí eu falei, ah, tudo bem, né, mandei, tudo aí que ela me contou que era essa empresa, né, que foi uma empresa que há quatro anos atrás eu tinha realmente ungido, eu falei, Deus, eu tenho muito desejo de trabalhar nessa empresa porque é uma área que eu gosto, é de trabalhar com idoso, eu sempre gostei muito dessa área. E eu falei, eu quero especificamente ir nesse local, eu especifico que é o bairro, e lá não tinha esse hospital nesse bairro, né, eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar e nessa empresa, eu não sei como, mas eu quero, e pronto. E quando eu fui fazendo o processo seletivo, em uma semana eu fui admitida, né, depois de meses que eles estavam fazendo o processo seletivo, eles não estavam passando ninguém, eu passei em uma semana, eles já me contrataram, e foi justamente para uma vaga que era um salário praticamente o dobro daquilo que eu estava ganhando, numa escala que eu tinha determinado também, que era cinco por dois, no bairro que eu queria e na empresa que eu queria. Então foi tudo fluindo. Aí teve o primeiro empecilho, né, que quando eu fui assinar o contrato era um horário de tarde, né, então dá umas dez, e eu não queria aquele horário, porque eu não ia poder vir para a igreja. Mas eu só tive a direção de vai em frente, arrisca, porque eu tô nisso. Falei, tá bom, fui lá, assinei o contrato, comecei, começou a ter uns problemas lá com a equipe, né, a nutricionista da manhã foi demitida, e eu acabei indo para o horário da manhã, né, e durante todo esse período que eu já estou lá há um ano, né, já vai completar um ano, já completou, na verdade, né, todos os levantes que tiveram contra mim, todas as pessoas caíram, saíram, foram envergonhadas, não teve um levante que se levantou contra mim, que ficou. Todos eles eu venci, e foi fruto de oração, do jejum, de prestar atenção no culto e praticar a palavra. É importante lembrar, Fernanda, que você está no Ministério Mudança de Vida há 11 anos, você chegou no Ministério Mudança de Vida com 17 anos, cabeça da juventude hoje totalmente perdida, e talvez olhem com essa visão de estar na igreja buscando a Deus, é caretice, você vai perder a vida, você não vai viver, você não vai curtir. Esses 11 anos foram os melhores anos da sua vida, não foi isso? Foram, porque se isso for perder, eu quero continuar perdendo desse jeito. Foram os melhores, realmente. Crescido espiritualmente, amadurecido como pessoa, como mulher, espiritual, evangeliza, faz a obra. Sim, tudo. O evangelismo, então, foi o que eu mais me identifiquei, assim, em questão de trabalho para fazer, porque eu aprendi com o evangelismo que é dano que você recebe. Então, não adianta nada eu receber tudo isso de Deus e não passar para frente. Então, eu acho que o maior incentivo que a gente tem para a vida, é realmente doar o outro. Essa ambição que hoje a juventude tem, talvez se focar em algo que não é realmente produtivo, e está se envolvendo com coisas erradas, com coisas perdidas, achando que aquilo vai proporcionar um futuro, uma vida promissora, resultados. A senhora é a experiência viva de que quando a juventude, um jovem, entende que ele tem que colocar Deus em primeiro lugar, o futuro dele está garantido. Muito garantido. Está bem garantido, porque tudo que as pessoas têm buscado hoje só tem trazido vazio. E isso é nítido, acho que para qualquer lugar que você olha. Então, realmente não vale a pena estar fora. A senhora fez faculdade, estava na igreja, buscando a Deus, não se envolveu, não se perdeu, não se desviou do caminho, se manteve firme porque a palavra te ajudou. Exatamente, eu fui muito criticada por isso na época, mas continuei firme, não olhei para lado nenhum e estou aqui, eu não sei onde as outras pessoas estão. Isso é uma diferença, não é? É, total diferença. Domingo, um dia ensolarado, gostoso, para passear, para curtir, hoje nós estamos fazendo o quê? Jejum. Você fica para depois. Jejum? Com certeza. Foi o jejum que trouxe as vitórias, né? Foram todos eles. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está nos assistindo agora, talvez um jovem que olha para a igreja com a visão careta, que vai perder a vida, o que a senhora tem a dizer? A senhora passou por isso. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora? Para acreditar que não é perca de tempo, é um ganho de vida, na verdade. Está fora da igreja que é perda de vida, não vale a pena. É o maior investimento? É o maior investimento na sua vida, não tem outro. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? A minha vida. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a palavra que eu recebo aqui. E hoje você tem uma vida próspera, abençoada, realizada profissionalmente, tem seu próprio carro, construiu a sua vida, tem construído a sua vida com base na direção da palavra. Tudo alicerçado. Feliz. Muito. Muito.